Fala galera que acompanha o Varjota Notícias, hoje é 31 de maio Olha só o espetáculo da natureza Olha aí pessoal 31 de maio e o gigante Paulo Sarazate O Araras continua transbordando forte Pra você que acompanha nosso canal do Youtube Pra você que é nosso seguidor Olha só Rapaz pescando ali Rapaz tá na tarrafa Mas impressionante pessoal Como está lindo ainda Manhã Nessa sexta-feira 31 de maio Um verdadeiro espetáculo da natureza Você que acompanha a nossa rede social A gente traz informações pra vocês Compartilha pessoal O Gatassu de Araras Já está... Foi no dia 9 né pessoal Começou a sangrar E vocês estão vendo Esse lindo espetáculo da natureza Ainda transbordando Resistindo né Olha que coisa linda Olha que coisa linda A você de Sobral Aquele abraço Pessoal de Sobral O gigante está transbordando ainda Alô meu amigo Carlos Melquide Aquele abraço Essa parte ali ó Do Sangradouro As casas lá do Sangradouro E a gente mostra pra você Que acompanha nossas redes sociais Em todo o Brasil Mostrando Essa beleza Que é Arcancedros E tanto Paulo Sarazá Que é Araras As piscinas Continuam atadas Pegou aí Alguma coisa? Rapaz ali Está Pescando ali Na tarrafa Vocês escutam aí O som das águas Olha pessoal Me dá pra vocês Vim um domingão aqui Tranquilo Trazer a família Eu vim pra cá Curtir esse momento Que é a sangria Do quarto maior açude Do estado do Ceará Olha só Toda a extensão Da parede do açude Araras Só coxina aqui Através De um bar de ótima notícia As piscinas Ainda estão assim Tchau 31 de maio O quarto maior açude do estado do Ceará Continua transbordando Passou a lâmina por completo 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 Passou a lâmina por completo